Lembrando que tá tendo seiva, ela tá aqui na parte de cima, isso é muito bom Ok pessoal, ó a parte lá de cima Olá meus amigos, aqui quem fala com vocês é o Thiago e como eu havia mostrado no vídeo passado O projeto dessa acerola né pessoal, olha só como ela tá vindo com brotaçãozinha nova Ela tá em crescimento, em desenvolvimento, então esse é o momento certo pra mim tá fazendo aquele procedimento que eu havia dito Se você não viu o vídeo passado, foi muito bacana, eu mostrei o projeto, o desenho de como essa planta irá ficar futuramente Então nesse vídeo de hoje pessoal, eu vou tá fazendo aqui um enxerto, dois na verdade né, por encostia E você que tem acerola é muito bom tá acompanhando esse vídeo pra você aprender Vai ser colocado dois galhos, um aqui e o outro aqui né Então se você não quer perder, já deixa o seu like no começo e bora pro vídeo Bom pessoal, é o seguinte, primeiramente eu vou tá limpando aqui né, esses galhos aqui na base Tirando alguns galhos indesejados e tirando essas folhas Certo, eu só quero que o galho tenha folha da parte daqui para cima Né, aqui abaixo não pode ter, certo, eu quero que ele desenvolva né, da parte do enxerto para cima Eu vou tá fazendo aqui e vocês vão tá vendo aí como é que vai ser, certo E ok, pessoal eu vou tá limpando aqui esses galhos, certo Tá, retirando aqui Essas brotaçãozinha indesejada Que não faz parte do projeto Como vocês viram, veio nascer um galho abaixo e um acima pelo lado de trás Né, então tá totalmente fora do que eu tô querendo Pra essa acerola, certo Quero agradecer aos antigos inscritos que sempre estão presentes no canal Sempre comentando No vídeo passado do projeto, um inscrito pessoal, que é um grande artista né Eu vou tá deixando aí o comentário dele Ficou fechado lá no vídeo passado E ele desenhou pessoal, vou mostrar aqui pra vocês a foto Ele desenhou o projeto que eu desenhei Só que claro né, de forma bem mais profissional Então meu muito obrigado meu amigo Agradeço muito pela sua ajuda né Sua arte e seu apoio aí que você teve Com o canal Isso é bem bacana pessoal Aqui no canal tem muitos inscritos assim Artistas né, talentosos Que só tem a ajudar e agregar ainda mais aqui com o canal Isso é que é bacana né Vai um ajudando o outro E aos novos inscritos sejam muito bem vindos As mulheres pessoal Tá chegando mulheres aqui participando no bonsai Né, isso também é muito bacana Público feminino Perceba o que eu tô fazendo aqui Arrancando essas folhas ó De forma que Eu retirar até a gema aqui ó Certo, eu tiro a gemazinha Que fica na base da folha Porque eu não quero que brote aqui abaixo Pessoal, não quero Certo, eu quero desenvolvimento desse galho para cima Ok É, esse meu galho tá nascendo lá atrás ó Certo, tá bem forte Eu vou reduzir ele, muito provável Né, então vai ser feito isso aqui ó Vou aproveitar esse galho pra cá E esse outro galho Para cá Né, vai ser feito dessa forma aqui ó Eu espero que dê certo Né, um galhozinho fino Se fosse mais grosso melhor era Mas fazer o que né pessoal Então eu já vou tá reduzindo Esse galho aqui de trás ó Eu não quero tirar ele, certo Eu quero manter o fluxo de seiva Aqui na parte Apical né Desse meu Material por enquanto Mas isso aqui vai sair futuramente Essa forma aqui ó Deixa eu analisar algumas folhas Né, porque eu quero a força pessoal Nesses galhos aqui ó Eu quero que a planta bote Toda a força dela de crescimento Nesses dois galhos Que é o que vai ser feito encher Então eu vou tá desenhando aqui E fazendo a marcação deles Pessoal, saiu algumas brotaçãozinhas Mas tão fraca Que não desenvolve ó Essa folha aqui eu vou retirar também Lembrando pessoal Esses galhos aqui Eles não saem bem lateral Eles saem mais pra frente Do que pra Entendeu? Não é bem no ladinho não Ele vem um pouquinho mais pra frente Os dois Beleza meus amigos Agora eu vou tá fazendo aqui o corte Um corte bem profundo, certo? Pra tá colocando os galhos mesmo Né, dentro Desse corte Dentro desse corte Esse galho vai ficar Né, dentro dele ó Lembrando que tá tendo seiva Certo aqui na parte de cima Isso é muito bom Ok pessoal Ó, a parte lá de cima Tá verde Se tem um corte o máximo O mais limpo possível Primeiro ele vai ficar aqui Faspar um pouquinho aqui atrás E bom meus amigos Eu vou tá colocando aqui um prego Certo? Eu poderia tá colocando a braçadeira Mas eu posso prender o fluxo de seiva No galho Como um todo Mas eu vou tá colocando aqui um prego Prendendo aqui esse galho Pronto pessoal Ficou dessa forma aqui ó Consegui prender o galho Né, com o prego E agora eu vou tá fazendo aqui Do outro lado também a mesma coisa Eu vou até tá girando aqui Pessoal Pra ficar melhor E agora eu vou tá colocando aqui um prego E agora eu vou tá colocando aqui um prego Beleza, meus amigos Coloquei aqui, certo? Na parte que foi feito o corte E agora eu vou estar selando Cobrindo aqui com cera Por cima Esses dois galhos E pronto, né, meus amigos? Feito aqui, ó O enxerto aqui, né? Já foi pregado aqui, foi preso Dos dois lados Eu prendi aqui com arame Por dois fazer força aqui em cima Depois, quando ele começar a pegar Eu vou dar um movimento E aí eu quero saber de vocês Se essa ideia vai dar certo ou não, né? A gente só vai saber, pessoal Acompanhando aqui a evolução dessa planta Começou agora, certo? A parte de uma série, né? Vai ter uma playlist dessa acerola aqui Que foi uma acerola coletada lá da casa da minha mãe Então se você quer acompanhar A evolução dessa acerola Ver o projeto dela finalizado E ainda não é inscrito no canal Eu te convido a se inscrever Para estar acompanhando, né? O desenvolvimento dessa planta E vamos ver se vai dar certo esse enxerto, pessoal Se der certo, muito bom, né? Então é isso aí Meu muito obrigado a todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui Forte abraço Fiquem todos com Deus E até mais Tchau